A gente sempre recebe influência ou de alguma música, ou de algum compositor, ou da pessoa, do comportamento da pessoa, ou da obra da pessoa. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que saia de casa para ouvir o Theo tocar, cantar, não vai se arrepender e vai voltar mais leve e feliz por poder viver no mesmo tempo que esse música excepcional. Música 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 Nós usamos de uma maneira diferente do violão de sete tradicional, de chorinho, né? A gente usa a sétima corda mais como uma complementação dos acordes, né? Como fazendo papel de contrabaixo, né? Então é uma visão diferente, uma abordagem diferente. Música 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 Música